Sabe, eu ainda sou uma garotinha Esperando ônibus da escola E o Malandragem é uma música que eu e Cazuza fizemos pra Angela Rorô, né? A Angela pediu pra gente fazer uma música pra ela, a gente fez a música E acabou que quando a gente fez a música, tava em cima de um disco que ela tava gravando Não deu pra ela gravar E essa música ficou anos e anos esquecida Aí telefonei pra Angela, falei Angela, você lembra aquela música que eu e Cazuza fizemos pra você e tal? Malandragem e tal Ah, lembro sim É que você não gravou e tal E aí eu queria saber se de repente você vai gravar Ou se de repente eu posso dar ela pra outra pessoa Cazuza não te falou nada não Cazuza já tinha falecido já há uns dois ou três anos nessa época, né? Cazuza não te falou nada não Eu falei, não, não falou nada não Eu achei essa música uma merda Eu acho que a gente tinha muitas afinidades, né? De gostar das mesmas coisas Ela também já gostava muito do trabalho das coisas que eu tinha feito Não só com o Barão, com o Cazuza, mas também depois Então a gente sempre que se encontrou foi um momento assim muito bom Muito carinhoso de estar conversando, de estar curtindo, de estar rindo de alguma coisa Ou de estar trabalhando e cantando junto, que também era uma delícia Eu nunca tive essa ilusão assim de fazer sucesso, sabe? É claro que era a coisa que eu mais queria na minha vida Entendeu? Era que meu trabalho chegasse pra todo mundo Que todo mundo tivesse acesso a ele Eu só peço a Deus um pouco de malandragem A gravadora ficou toda feliz quando conheceu Malandragem É, porque tinha um refrão, não sei o que Mas eu não gravei ela por causa disso Eu gravei porque é do Cazuza Porque eu adoro essa música Adoro a história dela também Que ele fez pra Angela Rorô Aí a Angela Rorô Você tá aluno? Eu vou cantar, quem sabe eu ainda sou uma garotinha Eu vou cantar, quem sabe eu ainda sei... Eu vou cantar, quem sabe eu mesmo